E aquela ali? Hum, casada. Como que cê sabe? Olha o cabelo desarrumado, olha a roupa molhada. Essa aí tava em casa, preparando o albuço pro marido. Faltou a cebola, desceu rapidinho pra comprar. E aquela ali? Ó, aquela gostosa. Gostosa aonde que o Charita não tá vendo? Seu Charita tá com vista fraca pra mulher gostosa. Aquela ali, seu Charita? Aquela ali não é gostosa, é gostoso. Bom dia, rapazes. Lohane, sabe que o Jorge disse de você? Eu vi, eu gostei. Obrigada, Jorge.